Fala nação, aqui é o Luiz Araújo, eu estou muito feliz de estar vestindo o manto, estou muito ansioso para poder fazer a minha estreia no Maracanã, espero dar muita alegria para vocês, não vai faltar garra, não vai faltar vontade, determinação, vamos que vamos, agora é mingão, vamos! Fala nação, aqui é o Luiz Araújo, eu estou muito feliz de estar vestindo o manto, estou muito ansioso para poder fazer a minha estreia no Maracanã, espero dar muita alegria para vocês, não vai faltar garra, não vai faltar vontade, determinação, vamos que vamos, agora é mingão, vamos! Fala nação, aqui é o Luiz Araújo, eu estou muito feliz de estar vestindo o manto, estou muito ansioso para poder fazer a minha estreia no Maracanã, espero dar muita alegria para vocês, não vai faltar garra, não vai faltar vontade, determinação, vamos que vamos, agora é mingão, vamos! Vamos!